Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O produtor brasileiro de soja segue cauteloso. O mês de julho fecha com número de negócios bem abaixo do normal para o mês. O consultor Vlamir Brandalize comenta também como estão as lavouras americanas de soja. Produtor americano nervoso por lá. A condição das lavouras não está boa, está piorando o dia a dia, tempo seco, calor voltando, indicativos de muito calor nos próximos dias. Estados importantes como o Iowa, que é o maior produtor de grãos dos Estados Unidos, sem indicativos de boas chuvas até o fim da próxima semana. Se confirmar isso, já tem perdas importantes ali naquele estado, que é o grande estado produtor de soja e milho dos Estados Unidos. Com isso o mercado vai pressionado para cima, soja pressionada. indicativos aí de um mercado firmando perto dos 16 dólares aí já no spot de agosto. Os meses aí seguintes aí todos consolidaram já acima de 14. Então, mercado mais firme lá em Chicago numa semana positiva. Estamos aí no quarto pregão seguido de alta em Chicago. Então, isso é importante aí porque está dando lastro para o mercado brasileiro. E no mercado brasileiro, 196 a 198 reais. Será que não dá o lobinho aí? Chances de lobinho para a soja entrega em agosto e pagamento no final de setembro e começo de outubro. Então, já tem lobinho, mas com as posições mais longas. E posição de agosto com pagamento em janeiro, 203. Alguns indicando que talvez o mercado possa pagar até um pouquinho mais. Esse é o mercado do momento, a nova fase de alta aí. Em função básica aí do clima americano e da pouca importância aí que o mercado deu a alta dos juros aí. Promovida pelo Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Passando, aumentando em 0,75 os juros americanos. Agora passando para a banda de 2,25 a 2,50% ao ano. Sendo que a inflação americana anualizada até junho está em 9%. Então, o mercado financeiro não deu muita bola aí para a alta dos juros e automaticamente as commodities seguem positivos aí no caso da soja bem evoluída. Então, uma fase importante aí da safra americana, cerca de 75%, quase 80% das lavouras estão em florescimento. Período que precisa de muita umidade adequada, precisa de temperaturas amenas. Os estados grandes produtores americanos não estão tendo isso. Num momento bem complicado, mais de 30% das lavouras estão começando a fazer vagem. E o calor que está previsto nos próximos dias pode derrubar um pouco dos canivetinhos. Então, é isso que o mercado está olhando aí que no período decisivo da safra americana, as condições climáticas não são muito boas. Esse é o quadro do mercado americano. Com o mercado brasileiro, vai seguindo. A semana vai seguindo com alguns negócios, não muitos ainda. Há indicativos aí que na semana foram cerca de 500 mil toneladas negociadas. O normal seria muito mais que isso para um período. Julho é um mês ainda que se negocia muito. Mas aqui o produtor fica cauteloso, vai segurando. Temos quase 39 milhões de toneladas ainda para negociar. E o produtor vai retendo, tá? A gente canta, a gente está segurando, esperando aí para ver aí o impacto efetivo da safra americana. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Abraço para a turma aí no YouTube. Um destaque aí para o Ângelo Roberto, que comenta, curte quase todos os nossos vídeos. E também o Jair Vieira, o Genivaldo Santos, o Tiago de Freitas Medeiros. Lá no Espírito Santo tem o Edilson Germano Martins, tem também a Laura Garcia Gonçalves e Leine Saraiva. Lá no Instagram a gente manda um abraço para todo mundo aí, com destaque para a Samira Souza, o Lourenço William, Lucas Silva, Lucas Cachone, Cícera Cardoso da Silva, Érica Gabriele Baques, Tem também o Carlos Vieira Azevedo, Hércules Guimarães, Alexa Silva e Pedro Cristian. No Facebook é o Tiago de Oliveira Lopes, Girley Alves, Luiz Roberto Belém, William Moreira e Nazaré Castro. Um abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso podcast, em diversas plataformas, ok? E também para a turma da exclusiva Bill. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Manda nos grupos de WhatsApp, no seu Twitter, manda para todo lugar, tá bom? Seu Paracato Gural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Você planta e cuida. E Ele, o Senhor, dará o crescimento. Para minha esposa Paula, aquele beijão, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau